Carlos Noval surge como nome forte para assumir cargo deixado por Rodrigo Caetano, foto, reprodução, o Flamengo definiu o nome para assumir o cargo de diretor executivo de futebol. E após a saída de Rodrigo Caetano a solução é caseira. Carlos Noval, diretor da base rubro-negra, foi nome de consenso entre Eduardo Bandeira de Melo e Fred Luz. O acerto oficial acontece após a conversa com o presidente, mas o profissional já é esperado no Brasil para acertar a situação, volta da Itália, onde acompanhava a competição de base. O rubro-negro estudava outros dois nomes, mas considerados difíceis, Alexandre Matos, que não vai deixar o Palmeiras, e Leonardo, ex-jogador revelado no clube. O primeiro interesse em Carlos Noval foi publicado pelo Esporte Interativo e confirmado pelo Globoesporte.com. Noval assumiu o cargo na base em 2010, ainda na era Patrícia Amorim. De lá para cá foi o principal responsável pela modernização da estrutura do futebol nas diversas categorias do clube e viu o trabalho dar frutos em campo. O Flamengo voltou a brigar por títulos e conquistou 13 vezes a Copa São Paulo, principal competição sub-20 do país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL